Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos. Tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Tornando-os. 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 Está se divertindo, cara? Sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, senhor Drake. Opa, opa. Você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares? Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel. Peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faça o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, é. Isso é irônico. O melhor que pode fazer... Esse aqui é meu! Fudeu, meu amigo. Você já era. Fudeu, meu amigo. Saiba aqui. Ups. Merda. Ah, merda. Vem aqui. Vem aqui. Típico Yankee de merda. Só papo. Ei, ei, ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. 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 Você não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vá com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Sr. Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que seja meu. Devolve isso! Oh, não! Cala-me! Não! Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Marloy, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah! Ah... Ah! Beleza. Lá vamos nós. Ah, não é isso. Hum, aqui não. Hum, não é isso. Talvez lá em cima. Deve estar numa dessas caixas. O museu se arranca em 15 minutos. Espere, está aqui. Ah, merda. Amém. 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 Te agarré, ratita callejera. Suéltame. Sua classe de gente não é bem venida aqui. E quédate afuera. Pendejo. Bem, onde está ele? Preciso acompanhar ele. Ah, onde está ele? Tomates! Legumbres! Cuidado! Vale espacio, Cuadro! Não, não tem. Epa, o que é o Cuadro? Como está? Hehehe. Não pode me perguntar tanto. Plátano verde para toda a vizinho. Ah, muito obrigado. Eca! Vete, limonheiro! Ah, estava podre mesmo. Ah, para onde ele foi agora? Onde ele está indo? O que ele está fazendo? Ah, droga! Está trancada. Parece que ele vai subir. Vou ter que achar outro jeito de subir. Por que ele se viu ali? Preciso dar uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar, cara, mas dá para se mexer? Já quase está, senhor. É que tem uma moça me esperando. Sabe como é? Sim, sim, senhor. É que tem uma moça me derrubada, senhor. Aqui tem uma moça. É assim que se faz. Graças. Adeus, amigos. Ok. Preciso pegar aquela carteira. Porra! Não dá para ir por ali. Ah. 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 Ele está passando pelo edifício. Aposto que eu consigo ver ele do outro lado. Oh, que é a sua amiga? Passe, senhor, que aqui tenho guanábana, tenho guaiaba, tenho de todo. Preciso chegar lá embaixo. Não posso me perder dele. Passe, senhor, que aqui tenho guanábana, tenho guaiaba, tenho de todo. Tengo maconhitos fresquinhos. Porra, ali embaixo não vai dar. Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira. Ok, está bem no bolso dele. É a minha chance. Ainda temos algum tempo. Tenho uma ideia, podemos dar umas voltinhas por aí. É a minha chance. Merda! Suelta-me, viejo! Vamos tentar de novo. Me solta! Ah, foi o que eu pensei. Não tente correr. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Seus pais devem estar preocupados. É, acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Não sei do que você está falando, por favor. Ei, não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco. É? Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. Ah, ah. O quê? Minha carteira. Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia. Vá em frente. Claro que... Eles podem perguntar por que um turista de meia idade está seguindo os jovens por becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. É claro que sim. Telegrafando meus movimentos, né? O museu está fechado. Eu me senti. Ah, só foi por pouco Ok Ah, só foi por pouco Nossa Porra, garoto Oh, Victor, olha só quem é Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira Qual é, filho? Você não tem chance Me entrega a ela Agora O anel Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado Você não é digno de tocar nesses objetos Que porra você acha que está fazendo? Ele é só um garoto Segurem ele Peguem o garoto Puta merda Ele está com o anel Arrombem a porta Meu Deus Ele está indo para o telhado Peguem ele Está corretado Quebra isso Rápido Solta Merda Lá está ele Porra Porra, quem são esses caras? Venha aqui, seu fetelho Agora estou atirando em mim Ele correu para cá Nossa Cai fora, garoto Pegamos ele Dá licença, estou passando Desculpa Desculpa Deixe-me de merda Opa Opa Veja o que temos aqui. Opa! Tudo bem aí? Por que você está tremendo? Não. É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Vamos. Você está bem, garoto? Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vá em frente. Fique à vontade. Se não quer... O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel. Ele pertence à minha família. Só estou levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Sei. Não sei como te dizer isso, garoto. Mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom, tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis... Sic parvis magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1591, quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque é. Tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões. Em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto que minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu tô bem sozinho. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. E se foram? Ok, rapazes? Ah, meu Deus. Achei que fosse pôr um silenciador nisso. Sully, você não tem senso teatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiros pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada. Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco no calor da hora. Ah, você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapazes, fique ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que ia morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso. O que importa? Fizemos eles aparecer. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja? Faço? Tem que ter mais cuidado com a cabeça, tá sabendo? Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida? Ah, parece que o inferno cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Chloe. Deu tudo certo. Você está quieto demais. O que está pegando? Ah, bom. Charlie pareceu se divertir um pouco demais, por meu gosto. Meus ouvidos estão zunindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito instrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins do mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou, nem saiu. Ah, acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de um anzinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Parece bem calmo. Acham que ainda estão aqui? Bom, a gente não vai arrebentar a porta da frente e descobrir. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Vou procurar uma entrada e conferir. Os três fiquem aqui. Beleza. Cuidado! Tá bem aí em cima? É. Foi mal. Ah! 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 Ah, merda! Ah, merda! Vazio? Espera aí. Para onde eles foram? Para onde é que eles foram? Isso não faz nenhum sentido. Me dá uma mão aqui. É, consegui. Alguém está vendo um carro? Porque eu não vejo um carro. Eu não entendo. Merda! Tenho certeza que essa é certa? Sim, a porta verde. Tenho certeza. Nate, estamos perdendo tempo aqui. Aquela merda de pasta está cada vez melhor. Qual é? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Deve ter uma explicação. Vamos procurar por aí. Marcas de pneu. Ainda o úmido da chuva. Parece que o carro dobrou aqui. Ei, olhem isso. Um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus. Quatro pontos de contato. Sonho. Fica bem aí. Vocês dois. Lá atrás e lá. Certo, todos no três. Prontos? Um, dois, três. E? Bom, tem que ser aqui. Esperem. É a luz? Sally, mira seu feixe na parede. Que nem o farol de carro. É uma porra de uma abracadabra. Nate, com quem a gente está lidando aqui? Só tem um jeito de descobrir. Seguimos o carro. Você volta para a van. Vamos manter contato para o rádio. Aviso quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Onde quer que seja. Se prepara para tudo. Pode ser uma saída rápida. Sem dúvida. Ela é melhor o motorista do ramo, tá sabendo? Foi o que eu ouvi. Vamos. Deve ter passado por aqui. Fica mais estranho. Uau! Esse trabalho em pedra. Parece Tudor. Século XVI. Aqui por cima. Em silêncio, Nate. Não, não, não. Sério. Quem são essas pessoas? Não estou interessada em suas desculpas. Ele era um porra louca e você devia saber disso. Sim, é lamentável. Não é lamentável. É desleixado. Seu erro de avaliação poderia ter nos custado tudo. Quatrocentos anos de buscas. Finalmente, o segredo de Drake será revelado. O que é isso? Eu não entendo. Isso é falso. O quê? Não é possível. Eu mesmo conferi. Esse não é o anel. Sério? Peguei ele na mão. Vi ele colocar no pescoço. Isso não faz sentido. Fomos enganados. Cáter. Aham. Vocês fiquem de guarda e atentos. Podem ter seguido a gente. Vocês venham com a gente. Encontrem eles e me tragam um anel. Eu não quero saber como. É uma operação enorme que eles têm aqui. Olhe essas coisas. Nate, se concentra. Não temos muito tempo aqui. Tá. Tá. O que você está? Meu Deus. Sabe o que é isso? É um livro. Tem um monte aqui. É uma biblioteca. Não é só um livro, espertinho. Pertencia até Lawrence. Lawrence da Arábia? Sim, sim. Sei quem é, sim. Foi enviado para o correio de Dorsey no dia do acidente de moto. 13 de maio de 1935. Devem ter matado ele assim que conseguiram isso. Eles? É, eles. 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 Seja lá quem for. Ah, que monte de merda. Foi um acidente. As testemunhas viram um carro preto atropelar ele na estrada. Pessoal. O quê? Então foi uma grande armação? Talvez. Nate. O quê? Aquela coisa que você espera há 20 anos. Certo. Lá vamos nós. R, O, D, D, C. O que é isso? É, é... Roça da doçura. O quê? Shhh. Ah, para a roça da doçura. Tá de sacanagem? Sem ofensa, cara. Mas seu ancestral era um grande otário. Carinha a boca. É um anagrama. Corsa dourada. A Corsa dourada. Nável de trek. Sim. É uma pista. Tem que ser alguma coisa escondida nessa sala. Tá certo. Espalhem-se. Vejam o que encontram. É claro. Lá está. Encontrei. Onde? Lá em cima. A figura de pro do navio de Drake. Oh, merda. É uma armadilha. Eles estão aqui. Protege-se. Meu Deus. Eu estava certo. Ele foi para a Arábia. Cara, uma ajudinha aqui seria bom. Vamos, Nath. Vamos nessa. O que porra está fazendo aqui? Pegue o diário e o decodificador. Peguei. Vai. Vai. Estamos ficando sem munição. Pegue as armas deles. Aqui em cima. Rápido. Testeira. Testeira. Parece que nem uma porra de um rato. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Pode vir. Entra. Então, o cara diz. É bom fazer cócegas no meu também, porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Há um trabalho bem feito. É. Mas se juntar a nós, querido. Claro. Claro. Bom, o mapa prova. Drake não ficou de onda nas Índias Orientais por seis meses. Ele navegou direto por elas até a Arábia. Certo. É aqui que fica interessante. Vê essa marca? Essa é a assinatura de John Dee. Quem chama John Dee? John Dee. Um dos conselheiros mais próximos da rainha Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Tá, tá. Ele era um grande matemático e navegador. Muito à frente do tempo dele. Provavelmente foi ele que inventou isso. É, levava a sério o ocultismo, quer dizer, de um jeito realmente... Ele ensinava todas as cartas para a rainha com este símbolo, querendo dizer que eram os olhos dela. O 007 original, tá vendo? 2O7. Não é muito relevante. Então, foi John Dee que enviou Drake para a Arábia? Parece que sim. De Elizabeth. E, Val, senhor. Ótimo, mas pra quê? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? É aqui que entra a T.E. Lawrence. Antes de Lawrence se tornar Lawrence da Arábia... Grande filme. Ele era arqueólogo. Mesmo quando era só um garoto, tinha obsessão por história. Tudo a ver com cavaleiros e cruzadas. Ele viajou pelo mundo inteiro documentando todo o local de cruzada que encontrava. Tá tudo aqui. Agora eu me perdi completamente, garoto. Que porra isso tem a ver com Drake? Eu estou chegando lá. Depois da guerra, Lawrence disse que se ele um dia voltasse para a Arábia... Seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. A lenda aparece várias vezes com nomes diferentes. O bar, Irã dos Pilares, a cidade de Latão. Mas a história é sempre a mesma. Ah, uma cidade de riqueza imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Engolida para sempre nas areias do deserto de Rubalcali. Bem. Aqui. Bom, gostei da parte da riqueza imensurável. E você acha que é isso que Elizabeth e D. estavam procurando? Claro. E o mais importante, é o que Marlowe está atrás. Então, peraí. Se Drake estava numa missão da rainha para encontrar esse lugar, por que todo segredo? Quer dizer, parece que ele passou um trabalhão para esconder o que encontrou até de sua majestade. Não sei. Ah, desculpe, o que foi isso? Não, espera um minuto. Porque se você se lembra da última vez que ele quase deu a volta ao mundo procurando uma cidade perdida, as coisas ficaram um pouco mais do que arriscadas. É, mas dessa vez a gente tem uma vantagem. Quer dizer, Drake só tinha metade das pistas. Lawrence só tinha metade. Nós, as duas. E Marlowe não tem nada. Pequeno problema. O deserto de Rubalcali. Mil quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. E mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, morreria tentando. Só, esperem aí. Estão vendo esses símbolos aqui? Sim. Parece escrita sabática. Certo. Os cruzados estavam procurando a mesma cidade perdida mil anos atrás. Mas de todos os locais que Lawrence documentou, só dois estão marcados com esses símbolos. Um na Síria. E outro na França. Um. Não, vocês dois vão para a Síria. A gente vai para a França. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. Tenho certeza. E depois, como é que a gente vai atravessar mil quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. A gente queima essa ponte quando chegar lá, tá? Exatamente. O que vocês acham? Fala-se. Vamos nessa. Nossa, como é que você aguenta o cheiro? Bom, a gente se acostuma. Como qualquer coisa. Que porra é essa? Não. Parece que a gente vai a pé pelo resto do caminho. O que é? Deixe com você achar uma selva no meio da França. Bom, com certeza estamos no caminho certo. O chateau deve ser por aqui. Não muito longe. Vamos. É. Não muito longe? Com você, nunca sei se isso significa meio quilômetro ou vinte. Como aquela vez que você fez a gente se perder no Peru. Você quer mesmo falar do Peru? Você ainda está botando a culpa em mim. Eu tinha 15 anos, Sully. Se eu soubesse que quando conheci você, ficaria na cadeia por um ano. Você foi naquela direção por conta própria, caso não tenha esquecido. Além disso, eu tirei você de lá, não foi? Eu sempre livro a sua cara. Está lá. Que nem nos desenhos de Lawrence. Precisa ter mais fé em mim, Sully. O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey, retornou das cruzadas no século XII. De acordo com Lawrence, tudo o que resta do castelo original é a fortaleza e os jardins. Se Godfrey trouxe algum segredo de volta da Arábia, é lá onde vamos encontrar eles. Tenta essa porta. Não vai nessa direção. E aquela janela é em cima de você? Não quero me cortar. Tudo bem. Boa ida, garoto. Já volto. Vou esperar aqui. Ah, merda. Ai, se dói. Ei, garoto, aqui em cima. Ela está trancada. Tá bom, pra trás. Vou tirar no cadeado. Vê se consegue tirar só nessa coisa aí. Eu disse cadeado. Você está bem? Beleza. A gente precisa seguir pelo chatô até os jardins. É aqui que a gente vai encontrar o velho forte. Ei, Nate. Torre quadrada. Parece bem antiga. É. É igual a do caderno do Lawrence. Deve ser essa. Boa. 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 E aí, Nate. Este não é o mesmo símbolo que estava na torre? Isso significa alguma coisa, certo? Talvez uma passagem secreta? Uma lareira. Meio que óbvio, não acha? É, simples demais. Talvez a gente tenha que girar os cavaleiros para o lado certo. É, mas qual o jeito certo? Vejam bem. Tchau. Muito bem. Olha só, uma passagem secreta. Está certo, preciso dar ela a você, Sully. Parece que está presa. Vamos desprender ela. Certo, eu empurro e você puxa, no três. Pronto? Espere, um, dois, puxa ou um, dois, três, puxa? Só puxa. Pedi. Nate? Ei, você está bem? É. É, vou sobreviver. Não volto lá de jeito nenhum. Eu vou ir por aqui. Só me encontre do outro lado. Pode deixar. Tenha cuidado lá embaixo. Certo. Espero que tenha um outro lado. Que porra, esse barulho? É, uma luz. Isso é um bom sinal? Ah, graças a Deus. Uma saída. Está certo. Acho que consigo subir por ali. Barbada. Nossa. Estão aqui em algum lugar. Persigam eles. Preciso avisar, Sully. Não. Ah! 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 Desculpe o atraso. Obrigado por aparecer. Parece que Marlowe trouxe uma porra de um exército. É. Acho que o ônibus recém chegou aqui. Vamos, Sari, me ajuda com essa porta. Beleza. Bom, pra onde agora? Não sei. Quem sabe a gente tenta descer? Ei, olha isso. Mas que merda. É um dos homens de Taoba. Era. Mas isso é impossível. Eles acabaram de chegar. Mas o que pode ter acontecido com ele? Não tenho nem ideia, mas com certeza não gosto disso. Ei, os ladrilhos afundam quando a gente pisa neles. Vou ficar aqui pra não precisarem nada sem querer. Boa ideia. É isso aí. Você conseguiu. Está muito escuro. Vamos dar uma luz. Claro. Nossa. Parece algum tipo de laboratório, né? É. Essa coisa deve ter pelo menos 400 anos. Ei, um pouco mais de luz, Sari. Pode deixar. Parece ser um laboratório de alquimista. Espera aí. Esse lugar lembra você de alguma coisa? É. Agora que você falou, esconderijo sinistro da Marlowe. Sully. Sully. É o laboratório de John Dee. Logo aqui? Na França? Bom, ele deve ter seguido as pistas até as cruzadas. Como o Lawrence fez. Escrita sabiana de novo. Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando descobrir algo. Tem um tipo de mensagem escrita aqui em Enoquiano. Consegue decifrar isso? Vou tentar. O altar guarda a entrada do submundo. Bom, ele usava magia para invocar espíritos. É. Ou o altar pode esconder uma passagem secreta. Ah, tá. Ajude a empurrar. Bom, dá uma olhada naquilo. Velho cretinho esperto. Ora, obrigado. Não você, John Dee. Bom, você é esperto também. E velho. Ah, lá vamos nós. Sully, ilumine aqui. É. Ah, muito melhor. Qualquer dia desses, você vai ter que começar a carregar seus próprios fósforos. Do que você está falando? Nossa, parece que estavam tentando deixar alguma coisa lá fora. Ou dentro. Aqui, me dá uma mão com isso. Deixa comigo. Aí vai. Parece a cripta da família. Seu amigo Godfrey deve estar por aqui, não é? Se tivermos sorte. Se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântida das Areias, levou junto com ele para o túmulo. Então, vamos achar o túmulo. Exato. Vejamos. Parece que ele estava quase solucionando isso, mas nunca terminou. O que é isso? Um show de TV medieval? Bem complicado. É. E aí? Acho que ele não está em nenhuma dessas criptas. Não. Não, eles teriam escondido o túmulo. Continue procurando. Consegui. Muito bom, garoto. Ah, bem convidativo. Cuidado. Lord Godfrey, presumo. Verdadeiro e único. É isso. Aqui, segura isso pra mim. Claro. Olha, é um tipo de amuleto. Tem algo escrito aqui. Vai fazer isso bem em cima de Lancelot, hein? Aham. Está inscrita essa biana. Bom, isso seria do Iêmen antigo, com certeza. É. Exatamente onde Francis Drake teria chegado no século XVI. Pode ser o nome de uma cidade? De três mil anos atrás, sem o resto dessa inscrição, ainda não sabemos onde procurar. Bom, vamos esperar que a outra metade esteja na Síria. É, e que o Cutter e Clói consigam achar ela. Eu não recomendaria isso. Beto. Beto. Bom trabalho, senhores. Harris, por favor, ajude o Sr. Drake com o artefato. É, Harris. Vem pegar. Não vale a pena morrer por isso, vale? Seu amigo acha que não? Qual é o leite? O que é que eu... Meu Deus. Que merda. Fique na luz. Pega ele, rápido. Tira ele de mim! Tira ele de mim! Sua tocha parece estar apagando. Boa sorte. Amas que idiota. Certo? Vamos. Temos que achar uma saída daqui rápido. Fique por perto. Que merda! Essa tocha está apagando. Precisamos achar uma saída daqui. Espere. lá em cima. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estou na parte. Sally, vamos. Temos que ir. Nate, vamos. Essas coisas são malas. Vamos, Nate. Ei, aqui. Peguei. Pule! Tire isso daqui! Tire! Merda. Está certo. Você está limpo. E eu... Está certo. Você está bem. Você está bem? Acho que sim. Está bom. Não vamos voltar lá. Acho que é uma boa ideia. Certo. A gente precisa achar uma saída. Volta nesse lugar! Merda! Isso não é bom! Eles estão presos! Acaba com eles, Sally! Acaba com eles, Sally! Merda! Não quero ter uma saída. Concordo. Eu estou indo. Acabou com isso, Sally! Porra, isso é um tipo de vertigem! Vamos! Pare eles! Merda! Te dou a cobertura! Rápido! Eu vou te dar um impulso! Vamos! Puta merda! Não é nada bom! Estamos presos! Tem que ter uma saída daqui! Por aqui! Vamos! A gente tem que sair dessa porra! Antes de ir! Você está bem, Nate? É, estou bem! Enquanto você, do outro lado! Beleza! Já chego aí! Cuidado de pesa! 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 Aqui embaixo, estamos quase saindo. Vai para fora! Game, seus maneiros! Não, 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 não! Não! Espera! Aqui em cima! Lata a porta! Não, 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 não! Vem! Deus! Você está bem? Vai! Merda! Merda! Só ele, seu prédio me ajuda! Merda, são eles! Para o chão! Merda! Valeu! Vai você! Vamos! Vamos, Knight! Continua andando! Que merda! Sully! Sully! Sully, aguenta! Está escorregando? Estou indo! Sully! Peguei você! Peguei você! Vai! Vai! É massa! Valeu! Ai meu Deus! Kendo! Tira um sombrio! Vai! Vamos, Knight! Lá tem uma escada! Vamos! Nossa! Vamos lá, Sully! Aguenta aí! Ah, merda! Vai! A porra da torre está desmoronando! Corre! Vai! Continua correndo, Sully! Ah, merda! Vamos! Oh, cara, essa foi por pouco, hein? Você está bem? Ah, sim. Só enxado. Aqui. Só me dá um segundo. Você sempre esquece que tenho 25 anos mais que você. Ah, qual é, Sully? Você é forte como um touro. Afinal, por que a pressa? Eles acham que estamos nisso? Estamos quase lá. Tenho o que dizer. Não lembro do script. Por que mesmo estamos fazendo isso? Não, 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 não. Você está se preparando para mais um discurso. Estou velho demais para isso, me pop. Nate, eles estão levando a coisa a sério. É? E daí? O quê? Você vai se entregar para eles? Ninguém está falando em se entregar. Então, para de agir como se estivesse pronto para deitar e morrer, tá bom? Olha, garoto. Te dei cobertura por 20 anos. Não vou a lugar nenhum. É óbvio. Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo. Você tem o seu orgulho misturado nessa coisa. Deixa você descuidado. Te ensinei melhor do que isso. Isso vai nos matar? Merda. Porra. Provavelmente vai nos matar. Ah, não. O quê? Cutter e Chloe. Sully, se fomos seguidos... Ah, merda. Eles devem ter sido também. Temos que avisar eles. É, ir para a Síria rápido. Espero que você lembre onde deixamos o carro. Porque eu estou completamente perdido. Merda. Não consigo levantar nenhum deles. Tem uma coisa que não dá certo. Quanto tempo até esse lugar abrir? Temos algumas horas antes dos ônibus de turismo começarem a aparecer. Melhor se apressar. Cortar a corrente. Tá bom. Então sabemos que não fomos os primeiros aqui. Contanto que Marlon e Talbot achem que morremos, temos um elemento surpresa. Não vamos perder isso. Certo. Então, entramos de mansinho. Descobrimos onde está a Chloe e o Cutter. Certo que estão lá. Copo meio cheio, Sully. Só estou dizendo que esses caras não parecem ser do tipo que fazem reféns. Só vamos pensar na melhor situação por enquanto, tá bom? Resgatamos o Cutter e a Chloe. Nos mandamos de lá. Sem ninguém ver. Tá bom. Sem ninguém ver. Pode acontecer. Uhum. Ei, me ajude com essa porta. Opa, opa, opa. A gente não sabe o que tem do outro lado dessa porta. Ah, é? Bem pensado. Vou subir e cotonar por cima. Eu te falo se for seguro. Tá bom. Oh, merda. Já? Bem o que eu precisava. O que foi isso? Você... Vamos. Tá limpo. Mas o que você andou fazendo? Ah, o de sempre. Vem, me ajuda aqui com isso. Vamos, por aqui. Temos que nos apressar. Sully, vem aqui. Para trás. Mas que merda. Por que você não está na França? Estamos resgatando vocês. Do quê? Não foram capturados? Ou pior. Por quê? Bom, Talbot nos emboscou no chateau. Foi uma armadilha? Achamos que eles tinham seguido vocês também. Bom, com certeza eles estão aqui. Sem brincadeira. Então é bom a gente falar um pouco mais baixo. O que aconteceu com vocês? Estamos tentando falar com vocês há mais de 24 horas. Ah, tá certo. Preciso colocar mais crédito. Tá usando um celular pré-pago? Cara, esses contratos são uma enganação total. O quê? O meu está quebrado. De novo? Olha, só esquece isso tudo. Você nunca vai imaginar o que descobrimos. Está tudo aqui. A rede do espião de Elizabeth se espalhava por todo lugar aqui. E também eram parte de uma sociedade secreta hermética. O Serviço Secreto Oculto Britânico, a Escola da Noite, o Clube do Fogo Infernal, a Ordem do Amanhecer Dourado. Todos estão conectados. Então John Dee... E Francis Walsingham e Walter Halley e até o seu amigo Drake. Todos eles estavam nessa. Mas pra eles tudo era sobre poder. Controle dos inimigos por espionagem, fraude, medo... Ei, pessoal. Pera, 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 pera. Então Marlowe e a gangue dela... São a mesma ordem secreta. Há 400 anos. Quem sabe você para de enrolar, por favor. É, a gente precisa ir andando. Claro, claro. Aqui, olhem. Assim no céu como na terra. É a chave pra tudo isso. Precisamos chegar no ponto mais alto deste castelo. Então, as escadas. Mandou bem. Ei, aqui. Ei. Nos dê cobertura, certo? É, tá. Mas acelerem aí, gente, ok? É, somos alvos fáceis aqui. Ei, aqui. Tá vendo? Tudo tem dois lados. Definitivamente estamos no lugar certo. É, mas o lugar certo pra quê? Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos. Espera um pouco. É, olha. Esse mesmo símbolo tá no mapa do Drake. Do lado disso. Claro, a ursa menor é a estrela do norte. O único ponto fixo no céu de noite. Então, se seguirmos esse ponto até o castelo... Querem apostar que ele aponta pra entrada secreta? Posso ver isso? Tá, tá bom. Mas depois me devolve. Encontrei. Tudo bem, agora vamos ver se encontramos a entrada. Deve estar bem embaixo da estrela do norte. Lá está. Bom, está escondido a vista de todos, certo? Gente! É, espera um pouco. Não pode ser tão simples, pode? Nate! Cuidado! Pro chão! Corram! Ah, droga! Vamos lá, gente. Esses caras são loucos! Nossa! Que merda tem de errado com esses caras? Estão destruindo o lugar! Continuem! Ali! Tem um cabo! A gente pode fazer uma tirolesa! Enquanto eles estiverem atirando, não dá! Esses caras não desistem! Vamos, a gente tem que ir agora! Pronto! Vamos! Certo! Tudo limpo! No cabo! Vamos! Anda, Nate! Vamos! Corre! Onde eles estão? Ei! Ei! Aqui embaixo! Vocês estão bem? Yeah! Vamos dar um jeito e nos encontramos com você! Cuidado! Merda! Ei, amigo! Veja! É a toy! E o Sun e a Chloe? Estão bem! Olha! Olha! Está bem ali! Temos que dar uma olhada! Não! Acho que não é uma boa e ele sumiu! Ótimo! É melhor não fazer barulho! Fiquem juntos! Persigam eles! Fiquem de olho enquanto eu vasculho a área! E aí! Ótimo! Você está bem! Fiquem de olho enquanto eu vou fazer barulho! É! E aí! Tchau! Fiquem de olho enquanto eu vou fazer barulho! Fiquem de olho enquanto eu posso fazer barulho! Fiquem de olho enquanto eu devo faz! Fiquem de olho enquanto eu não gosto! Tchau! Oh. Isso é... É. Ahn... Sabia que não podia ser tão fácil. Espera, 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 espera. Isso não era um depósito mil anos atrás? Não, 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 cara. Tem algo faltando aqui. Ei, aguenta aí, aguenta aí. As estátuas, tá vendo? Uma uma pra cima, outra pra baixo. É. Olha, no céu, na terra. É a mesma coisa, de novo e de novo. Então, só mais uma pegada no caminho? Bom, parece que é isso mesmo. Deixa eu ver a mira de novo. É, claro. Valeu. Ei, olha aquele símbolo de novo. É, talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema ou símbolo. Espere. É, bem aí. Ahn... Assim no céu como na terra? Ahn... Certo. Agora aponte a mira mais pra cima. O que você tá vendo? É... Esses pilares... Deve ser isso. Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com Sully e Chloe no caminho. Eles tão lá! Merda! Eles nos viram! Vamos, Charlie. Não podemos ficar presos aqui. Temos que sair. Puta merda! De onde veio isso? Ei, é o Sully! Podemos chegar até os pilares por aquela torre. De onde veio isso? Ahn... Tudo bem com os dois? A entrada da cripta deve ser aqui, em algum lugar. Bom, o que Laurice tem a dizer sobre isso? Nada. Ahn... Ele só chegou até aqui. Ahn... Quais são as nossas chances, então? Simbolicamente, dois pilares são usados para marcar uma entrada. Beleza. Quais são os dois? E uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação. Ahn... Não parece nada divertido. Ei, talvez ali no canto. É, eu tô certo. Não... Me dê ele. Bom... Agora o diário. Obrigado. Não confie em Drake. Cadê o Charlie? Quem sabe? Não, não, não! Merda! Ele se foi? Como é que... Ei Charlie, você também? Hã? Charlie? Que merda. Olha isso. Ah cara, que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande. Não, 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 não. Ah, merda. Tranquilo, olha pra mim. Charlie? Vem aqui. A gente precisa ir, tá bom? Não toque a mim. Fique longe de mim. Tá bom? Ninguém tá tocando você, Charlie? Que porra tinha naquele dado? Seu rosto está descascando. Bom, seja lá o que era, ele tá viajando muito. Charlie, me escuta. Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Tá, vem com a gente, tá? É. Oh, não, não. O chão tá derretendo. Não podemos ficar aqui. Temos que ir. Como? Nossa única esperança é achar a entrada da cripta. Ótimo. Alguma ideia? Bom, Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo. Deixa pensar. Só. Tá certo. Hermético. Preciso. Hermes. O que significa pilar? Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem. Entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no livro de Charlie. O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco, água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sully, me dá uma mão com isso. Beleza. Vamos lá. Não. 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 Tá tudo bem, Charlie. Vamos, cara. Ah. Sim. Sim, sim. O caminho pra cima e pra baixo é o mesmo. Beleza. Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui. Certo. Vocês vão em frente. Vou ajudar o Charlie. Só. 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 Vem, parceiro. Você tá bem? Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro. Pare de focar em mim! Você tá bem. Vai com calma. Vai com calma, Charlie. Ah. Só. Só. Vão em frente. Tô com ele. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, cara. Estamos quase lá. Meu Deus. Meu Deus. Tá fechando. Tá fechando. Meu Deus. Meu Deus. Tá calma, tá bom? Meu Deus. Não, não, não. Não, não. Charlie, vá em frente. Só mais um. Não vou deixar você. Calma. Charlie. Cadê? Vai matar ele. Charlie? Não. O que você... Não. Charlie, você está matando o Nate. Você precisa me escutar. Você está matando o Nate. Charlie. Nossa. Aqui. Aqui, pegamos você. Lá vamos lá. Lá vamos lá. Nate. 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 Me desculpe. Desculpe. Estamos quietos. Espera um segundo. Você não ia... Você não ia atirar em mim? Ria, cara. Como um cão raivoso. Nossa. Vamos ter o Dice de novo. Vou primeiro dessa vez. Ah, merda. Me siga. Não, não. Eu não vou te abandonar ainda, não. Vai você. Ah, ótimo. Depois você vai apontar essa arma para minha nuca e me contar sobre os coelhos. Ei, joguem limpo, garoto. Sim. Vamos lá. Você está quase lá. Anda logo. Temos que ir. Eles vão nos procurar. Incrível. Isso é... Isso é um globo. Parece que essa coisa deveria girar, não é? Isso é mais que só uma cripta. É, a sala inteira parece algum tipo de dispositivo antigo. Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso. Parece que são um tipo de projeção. Estão marcando posições no globo. Vamos acender os outros. Só falta um. O último. Incrível. Mas os feixes não estão alinhados com nada. Ei, parece que as projeções de luz se aliam com aquelas massas de terra. Lá em frente. Dê uma girada. Muito bom, garoto. Conseguiu. Incrível. Essa deve ser entrada para as criptas internas. Vamos. Lá vamos nós. Procuramos um túmulo de cavaleiro. Como o que achamos na França? Bom, se tiver certo, vai estar enterrado com a outra metade do amuleto. É isso? Aham. Igual aquele da França. Incrível. É, brilhante. Vamos abrir isso. Lá está. O que eu te disse? Vamos ver a outra metade. É, sobre isso... é... Tá com o Talbot. O quê? É, eu te disse quando ele nos emboscou na mansão. Foi lá que ele pegou. Por que viemos até aqui então? Aguenta aí. Me dá um pouco de crédito. Aqui. Lá. Tá vendo? E com a inscrição completa. Sabemos exatamente onde ir no I.M. Muito obrigado. Mandou bem. É, é. Tudo a mesma coisa. Acho que vou ficar com esse. Tudo bem. Vamos sair depressa daqui. Continue procurando. Ah, merda! Eles devem ter nos seguido. Ok. Espero que tenha alguma outra saída daqui. Ah, tem uma corrente de ar aqui. Ei, vem aqui. É, é. Posso sentir a brisa. Por favor, seja uma parede externa. Tem alguma coisa solta. Charlie, me ajuda com isso. Aham. Gente, não temos muito tempo. Anda, vamos! Isso! Ah, muito obrigado. Eu fico com isso. Abaixem as armas. É, acho que não. Tá bom então. Que dilema. Parece que estamos em mesmo número. Até aparecer o resto dos meus homens. Podemos esperar. Ah, não. Rapazes? Charlie? Ah, puta merda. Agora isso muda um pouco as coisas, não é? Agora abaixe as armas. Por que você não vai... Espere. Pode parar. Ok? Agora tá melhor, não tá? Atire nele. Seu filho da p... Cutter, puxa o gatilho. Com prazer. Vai, vai! Merda! Estou sem balas. Corram! Piscada! Mas por que vocês largaram suas armas? Você podia ter piscado pra nós ou algo assim. Ah, não esperava que vocês desistissem tão fácil. Ah! Merda! Vamos, Cutter! Ele não consegue. Tá, o que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer? Mas que merda! Você não chegou muito longe, né? Me entrega. Se manda. Não podemos fazer nada, garoto. Nossa, isso é insuportável. Ah, Cutter. Eu tinha tanta esperança em você. É, sei. É verdade. Está na verdade. Você tinha potencial. Bom... É. É engraçado como as coisas aconteceram, não é? Você me trai e agora estamos aqui. Como se estivesse escrito o tempo todo. Charlie, não! Merda! 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 Não! Rápido! Vamos! Charlie! Merda, porra! Não se mexa! Não se mexa! Meu Deus, minha perna! Não toque nela! Está quebrada! Eu sei que está quebrada! Isso é com calma, parceiro. Aguenta aí. Nate, olha isso. Ah, mas que merda! Por aqui! A gente não pode ficar aqui. Deixa arma comigo. Vou matar aqueles filhos da puta! Vamos tirar você daqui. Vamos! Levante! Fico com ele! Cobram a gente! Vamos! Cuidado! Cuidado! Vamos! Vamos! Tá bom. Com calma. Ok. Ok. O ônibus. Vamos de ônibus. Certo. Bom, isso não vai chamar atenção. Bom dia. Não vale o preço do ingresso, pessoal. Vamos. Vamos. Um. Um. Dois. Isso aí. Desculpa. Tá bom. Beleza. Vem aqui. Beleza. Deixa comigo. Você cuida dele. Lá vem eles. Lá vem eles. Sally, nos tira daqui. Desprestamos eles. Tá certo. Vou achar um lugar pra largar o ônibus. Beleza. Você tá bem? Ah, maravilha. Essa foi por pouco. Ele vai ficar bem. Não. Quero dizer a coisa toda. Não vale a pena, Nate. Deixe-se ir. Ah, não, não, não. Você não pode desistir. Se deixar esses cretinos ganharem depois disso, nunca vou perdoar você. Não se preocupe, Charlie. Eu não vou deixar eles ganharem. Qual o seu problema? O que tá tentando provar? Não tô tentando provar nada. Certo. Então, qual é o plano, garoto? Acho que vou pra IEM. Tá afim? Claro que sim. Certo. Precisamos achar uma entrada. Sem briga. Acho que conheço alguém que podemos chamar. Quem? Ah, não. Não, não, não. Se tem uma ideia melhor, estou ouvindo. Quem sabe... Não. Então tá bem. Faz a ligação. Helena Fischer, correspondente estrangeira. Ei, Sully. Como é que tá, querida? Ah, não. Desculpe, isso não é bem visto aqui. Ah, tá bom. Vocês podem dar as mãos. Não. Tudo bem, Helena? Tudo. Obrigada. Você tá ótima. Então, contra a minha... Melhor avaliação. Com essas autorizações, vocês passarão pela maioria dos pontos de controle. Tá bom. Beleza. E eu não preciso me preocupar com essas sacolas, né? Claro que não. É, pelo menos ainda não. Tá certo. Lembrem-se. Vocês são jornalistas agora. Então tentem parecer respeitáveis. Consegue dar conta disso? Acho que ela está falando com você. Então, o que vocês dois estão aprontando? Só um pouco de pesquisa histórica. Certo. Então isso explica a pressa. Exatamente. Nada de tesouros malditos? Nada de guerreiros diabólicos? Não. Você mente muito mal. O quê? Verdade. Ah, qual é? A gente não vai começar isso. Só... O carro onde ele está. Ah, está lá. Vou... pegar as sacolas. Conto vocês. Nate... Você ainda tá usando ele? Ah, é. Estou. Ajuda nessa parte do mundo. É mesmo. Sério? Não fique se achando. Estou vendo que ainda está usando o seu. O quê? É. É. Isso tudo tem a ver com isso, né? Você não entende? Eu finalmente provei. Drake mentiu sobre a Rota das Índias Orientais. Há 400 anos, ele veio pra cá. Por quê, Nate? É o que vamos descobrir aqui. Não, eu quis dizer... Por que essa obsessão? Eu só... Só estou preocupada. Eu sei cuidar de mim. Tá bom? Não... Não estou falando de você. O quê? Sully? Ele iria até o fim do mundo por você, Nate. Só... Não peça que ele faça isso. Isso não é justo. Mas isso quer dizer o quê? Tudo pronto? Se você nos largar na saída da cidade, será ótimo. Sem chance. Vocês dois são responsabilidade minha agora. Não vou tirar meus olhos de vocês. Se você está tentando achar a trilha de Francis Drake, a gente tem que ir pro bairro antigo. Essa é a parte nova? Bom, é tudo relativo. A cidade foi fundada pelo menos 3 mil anos atrás. Tá bom, então. Vai na frente. Tá bom. Lá. Tá vendo aquela torre lá na frente? É lá que a cidade antiga começa. A gente precisa chegar lá. Salaam. Salaam. Tá bom. Por aqui. Tá bom. Agora vê se se comporta. Sim, senhora. Não, sério. A polícia tem patrulhas por todo lugar. E a gente não precisa levantar suspeitas. Vou deixar... A gente vai atalhar pelo mercado. A gente vai atalhar pelo mercado. Tá bom. Parece que eles bloquearam a rua. Vou ver o que posso fazer. Vocês fiquem aqui. Ei. Ela ainda tá usando ele. Ah, é? Parece que ajuda nessa parte do mundo. O que isso quer dizer? Não sei. Tá bom. Não adianta. Eles não deixam ninguém passar. Ei, vamos tentar por aqui. Conheço outro caminho. Ah, ótimo. Mais tiras. É. Parece que a gente também não vai passar por aqui. Temos que achar outro caminho. Temos que achar outro caminho. Ei, aqui em cima. Deve ter outro caminho. Vocês estão bem? É. Estamos indo. Rapazes, a gente não devia estar aqui. Ah, qual é? A gente só vai atalhar. Vai dar tudo certo. Só não quebra em nada. Certo. Lá vamos nós. Tá bom. Olha. Lá em baixo. Aqueles prédios teriam centenas de anos quando Francis Drake estava vivo. Certo. Bem pensado. Ei, Nate. Talbot. Quem? Ele tem o caderno do Cutter. O quê? Espere. Charlie? Cutter? Não temos tempo. Se ele pode explicar tudo. Espere um minuto. Nos vemos lá embaixo. Vem cá. Vem cá. Não podia ter deixado isso quieto, né? Vem cá. Não é uma perda completa? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oi, rapazes. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Rápido. Vamos dar o fora daqui. Ei, por aqui. Alguém me explica o que está acontecendo? Quem eram esses caras? E o que o Charlie tem a ver com tudo isso? Ele estava trabalhando com a gente nessa. Espera, estava? Não está muito? Não, não. Ele e Chloe. A Chloe também? É, mas eles saíram fora quando o Cutter quebrou a perna. Ele quebrou a perna? Sorte dela não quebrou o pescoço numa queda dessas, né? Ele está bem. Claro que entre aquilo e queimar até a morte, acho que teria pulado também. Não está ajudando. Está certo. Só me digam, o que é mesmo que vocês estão procurando? Isso. Vem aqui. Sully, olha isso. Despistamos eles. O que você tem aí? Parece que a gente esbarrou bem na entrada secreta. Bom, essa é a nossa garota. Bom, não vou descer lá sem as ferramentas. Vá falar com aquele vendedor de tapete que a gente viu. Não, pistolas, armas. Na verdade, ele não vende tapete. Ah, está bom. Ei, toma cuidado lá, tá? Sim. Certo, que merda é essa que você está me dizendo sobre o Sully? Aqueles caras não estão aqui para a pesquisa histórica. E nem vocês. Isso tem a ver com aquela Marlowe, né? Sim, mas... Olhe isso. Finalmente consegui. E é como eu disse. Isso. Levou a isso. E isso nos trouxe aqui. Para um buraco no chão. Bom, é. Uma vida glamourosa. Vamos, admita. Você adora isso tanto quanto eu. Não. Não, não mais. Sério? Ah, tá bom. Por que você não desiste, então? Eu? Eu. Desisti. Que engraçado. Rifles? Por que não? Mas que... O quê? Ele só tinha dois. Ótimo. Certo. Me dá uma ajuda com isso. Certo. Bom, bom, bom. Ah, lindo. Por quê? Por que é um poço? Vamos. O que tem lá embaixo? Só tem um jeito de descobrir. Outra não resposta. Você esperava algo diferente? Certo, estamos bem. Venham aqui. Venham. É só uma cisterna, garoto. Tem certeza que este é o lugar certo? É. Tem que ser. Sabe que esse lugar parece familiar? Espera um minuto. É isso que Francis Drake desenhou no verso do mapa. Tá vendo? Olha isso. São os mesmos pilares. Certo. Francis Drake deve ter feito essas anotações quando esteve aqui embaixo. Você nos diz como achar a entrada? É bem enigmático, mas acho que consigo resolver. É isso. Sully, vai para aquela coluna. Helena, você fica com aquela da parede mais longe. Eu fico com essa. Certo, agora estiquem o braço e procurem a alavanca. Sério? Acho que temos que puxar ao mesmo tempo. Tá, mas se você estiver errado... É, eu meio que gosto desse braço, Nate. Eu uso ele o tempo todo. Vai logo. Um, dois, três. Incerteza que é a alavanca certa? Escutem. O que eu disse? Cacete, funcionou. É. É incrível mesmo. Ah, tá bom. Então, por que o segredo por tantos séculos? O que Elizabeth esperava que Drake encontrasse? Não sabemos ao certo. Tesouro, eu acho. O que mais? A riqueza enterrada de uma civilização perdida. Claro que nunca é tão fácil, né? Raramente. E aqueles cretinos de terno preto? Acredito que eles procurem a mesma coisa? Sim. São os homens de Marlowe. Ah, parece um tipo de braseiro ornado. Preciso de uma tocha pra acender. Bom, eu vou pro inferno. Nossa. Assim no céu, como na terra. Sally, isso é um tipo de mapa celestial. Faz sentido. Os árabes usavam as estrelas para navegar pelo deserto como os marinheiros no oceano. Isso mesmo. Então você pode usar essas constelações pra encontrar o local da cidade perdida. Consistente, claro. Não servi tanto tempo na marinha por nada. E eu que pensei que você passou o tempo todo procurando aquela cena da cesta. Que cena? Ah, esquece. Ei, você acha que ele consegue lembrar isso? Ah, acho que sei. A gente devia copiar, você não acha? Não, eu não recomendo isso. Ei, rapazes, olhem isso. Bom, isso é... Jovial. Ouviram isso? Essa não. Ah, não. Espera, o que é isso? Se afaste das paredes. Se segure naquela tocha, caramba. Ah, merda. Temos que sair daqui. Jero, fiquem bem atrás de mim. Olha onde pido. Continue atirando e me segue. Vou logo atrás, caramba. Rápido. Chego em frente. Ah, eles estão em toda parte. Sali, continue atirando. Não sai do lugar. Talvez eu consiga abrir do outro lado. Tenta segurar eles com isso. Vou ajudar a Helena desse lado. Só faz o que você vai lá. Tá certo. Certo, Helena. Helena, eu venho com você aí. Ela conseguiu. Ela precisa de mais munição. Um segundo, garoto. Já enchi o saco dessas merdas. Espera, já conhecia elas? Você ia me dizer, né? Ei. Olhem isso. Não deixais o mundo enganar-vos com sua beleza. É o sonho de um sonhador. Uma miragem do deserto. A Taça da Morte será preenchida para vós. Lindo. Está tudo em inglês. É. Deve ter sido Drake. Tá bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Drake navega milhares de quilômetros procurando a Atlântida do deserto. E quando chega até aqui, o que ele encontra é suficiente para fazer ele dar meia volta, voltar para casa e esconder todas as evidências da viagem. Certo. Mas vocês... Vocês vão continuar, não vão? Sim. Pra quê? Pelo tesouro? Sully. Ele escuta você. Faça ele parar. Sim, Sully. Por favor, me segura. Qual é o problema de vocês? Helena, qual é? A gente só está dando uma olhada. Escutem. Vocês ganharam, tá bom? Foram mais espertos que ela. Você sabe encontrar a cidade. E a Marlow e não. Por que não é suficiente? Protejam-se, é uma emboscada. Oh, merda. Pro chão. Não estou vendo porra nenhuma. Não estou vendo nada. Sully, você está bem? Não está aclareando. Ah, merda. Não estou vendo nada. Isso vai ser útil. Está vendo mais? Temos que achar uma saída. E como vamos fazer isso? Por aqui, Nate. Vou te dar um impulso. Cuidado, garoto. Cuidado aí. Cuidado. Vou mandar a escada para baixo. Certo. Cuidado. Beleza. Conseguiu? Aí. Obrigada. Me dê suas armas. Não podemos levá-las para a rua. Ah, certo. Por mais que eu gostaria. Tá, acho que estamos limpos. Vamos. Temos que ficar escondidos. Antes que mais apareçam. Não. Nate? Corre. Corre. Ah, não. Não. Certo, tranquilo. Fique longe. Fique longe. O que há de errado com ele? Drogaram ele. Vamos, precisamos tirar ele daqui. Vamos, espirá-lo. Não toque-me. É certo. A gente só quer ajudar... Sai daqui! Fique longe de mim! Não. Nate! Nate! Confia em nós. Me sigam. Não. Eu não vou. Não resista. Que lugar é esse? Você está com a gente. Só me escute. Você sabe o que queremos. Um, dois, três. Não deixe eles. Não vou deixar machucar em você. Ah, merda. Onde fica? Eu não sei. Eles para nós. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Boa. Boa. Eu não sei. Eu não sei. Por favor. Não sei. Bem-vindo. Não recomendo fazer um escândalo. Você está ilegal aqui. Lembra? Grandeza de pequenos começos. De pequenos começos. Por trás da aparência arrogante, você é o mesmo fugitivozinho imundo e assustado, não é? Abandone os jogos mentais. Você não me conhece. Na verdade, suspeito que conheço você melhor do que ninguém, Sr. Drake. É claro que esse não é o seu nome, não é? Mas não vamos nos estender nisso. Mãe comete suicídio. Pai entrega filho para o estado aos cinco anos. Enviado para o orfanato St. Francis. É tão de quinceano. Não se preocupe. Ela não nos interessa. A menos, é claro, que a gente precise fazer uma pressão. O que você quer de mim? Bom, por mais que dou a ter que admitir, preciso de sua ajuda. Para encontrar Victor Sullivan. Certo. Já sabemos que ele tem as coordenadas para encontrar Iram. Como sabem isso? Você nos disse, Nathan. Parece que sua lealdade não é tão firme quanto você pensava. E a dele? O quê? Espera. O que você está armando? Nada. É só que... Bom, estamos com você sob nosso controle por bastante tempo. E ele nem sequer organizou um resgate. Ele também não resgatou você lá em Cartagena? Ele só viu algo que poderia explorar. Sei o que está tentando fazer. Confie em mim. Victor só se preocupa com Victor. É um fato frio e duro. Descobri isso vinte anos atrás. Estou surpresa que levou tanto tempo para você entender. Você está perdendo tempo, dona. Está bem, então. Mas pergunte a si mesmo. Quando ele tirou você das ruas de Colômbia há vinte anos, ele salvou você daquela vida? Ou ele só condenou você a essa? Ah, excelente. Bom, localizamos Sullivan no outro lado da cidade. Desculpe, Nathan. Parece que você foi... removido da equação. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Onde está aí, Hayda? Onde está aí, Tazalman? Ele está em seguida. Ele está em seguida. Aisbe, não, não, aisbe. Onde está, Rádil? Onde está acontecendo? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Hum, não, não, ue... Ah, 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 ah! Certo, agora ficou bom. Vazio. É claro que está vazio. Onde é que estou? Olha esse lugar. Merda. Eu estou ferrado. Está bem, estou progredindo. Boa. Deve ser um navio de recensos. Certo, finalmente. Vamos. Você deve estar de sacanagem. Olha esse lugar, está uma bagunça. Ah, merda. Plano B. Espere. Para onde está indo? Deve ser lá que estão com o Sully. Preciso entrar naquele navio. Merda. Não tem. Hehehehe. Certo, agora estamos indo para algum lugar. Eu preciso chegar naquele barco. A bestade é caminho. Aguente firme, Sully. Estou indo. Ah, merda! Merda! Não me deixem aqui, rapazes. Eu não posso deixar vocês me abandonarem aqui! Eu acho que eu não gosto de clandestinos. Devolve-me! Ninguém esqueceu! Puta merda! Muita escada! Só tenho uma chance. Tudo bem, Sully. Estou chegando. Certo. Preciso descer por ela. Deve ser por aqui. Alata ele. Sully. Sully! Sully! Sully? Sully. 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 value-함. Sully. Sully. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que está? Tá certo. Tá certo, é. Tá, entendi. Pode me chamar se... alguma coisa mudar. Ai, meu Deus. Preciso ir. Nate! Achei que isso não era bem visto. Cala a boca. Achei que você já era dessa vez. É. Você tá bem? O... O Sally está... Ele tá vivo. Graças a Deus. Mas pegaram ele. O quê? Onde? Eles estão num comboio indo para o deserto. Ah, tenho que ir. Opa, opa, opa. Não. Não, não é... Não é tão simples. Vamos. Eles têm uma vantagem de pelo menos dois dias. Nunca vamos alcançar eles. Temo que tentar. Escuta. Eu tenho um plano. Mas só vamos ter uma chance com isso. Ah, certo. Eles estão carregando um avião de carga no aeroporto. Vão jogar suprimentos para o comboio. Precisamos estar naquele avião. Exatamente. Você sabe que isso significa... Entrar de paraquedas, né? Já fizemos isso antes? Bem mal. Beleza. Um copo d'água ia bem e depois... A gente precisa ir. Não, não, não. Não, não, não. Meu contato no aeroporto disse que o avião só vai decolar quando amanhecer. Enquanto isso... Só tenta dormir algumas horas. Ah, não. Acho que não é uma boa ideia. Ah, não é. Tá certo. Ele vai ligar se alguma coisa mudar. Você ia mesmo fazer isso sozinha, hein? Pelo Sally? Sim. Gosto do seu jeito de pensar. Eu sei. Quero dizer... Sei o que quer dizer. Desculpe. Eu sei. O que é que está lá? Beleza, aqui? Cara... Não quero ter que usar isso. Eu sei. Mas a gente tem que fazer isso em silêncio. Se nos pegarem entrando no avião, estamos mortos. Estamos quase lá. É só passar aquele telhado. Beleza. Beleza. Parece que é tiro direto daqui. É. Eu vou... Vou escalar até o topo e ajudo você. Tá bom. Me dê cobertura. Certo. Ei, o que você... O que você está fazendo? Helena, escuta. Sabia que você ia tentar alguma coisa assim. Não! Por favor. Vamos ser honestos. O tiro é... Uma chance e um milhão. E quando eu quase perdi você... Você não vai. Eu não posso fazer isso de novo. Pega aquele jipe lá e se manda daqui, tá bom? Enquanto você pode... Você não tem muito tempo. Vai. Feche o portão! Merda! Tirem o avião daqui! Tirem o avião daqui! Eldrame! Não deixe ele chegar na busca. Não deixe ele chegar na busca! Cri de garoto. Peguei você, vem! Ei! Deja vu, né? É. Foi melhor até o cri de aterrissagem. Certo. Cuidado. Mantenha reta! Pula, agora! Meu Deus! Tá certo. Tá certo. Mantenha reta! Não, não, não! Não vou falar sobre isso! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado por voar com a gente! Ah, droga! Ah, não, não, não! Ah! Ah! O que é isso? Tô pegando fogo! Eu não consigo respirar! Estamos perdendo força! Eu não consigo respirar! Ele não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Não, 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 não! Vamos! Graças a Deus! Não! Isso não é bom! Não! 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 Preciso pensar! Mantenha a calma! Vou até os destroços e ver o que consigo encontrar! Um pouco de água! Tem alguma coisa! É? Não! A CIDADE NO BRASIL Perfeito. Lá vamos nós. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Odeio a rir. Ok. O poço. Graças a Deus. Ok. Vou puxar pra cima. Tanto faz se tá gelado ou não. Puta merda. Ah, merda. Você deve tá brincando. O que foi? Tudo bem. Onde você tá, Sônia? Onde você está? Eu não sei com quem tô falando. Eu tô exausto. Sônia. Graças a Deus. O que porra é aquela? É só não parar. É só não parar. Que raízes são estas que se agarram? Que galhos brotam de um entulho rochoso? Espera um pouco. Filho do homem, tu não podes dizer ou supor. Espera aí, Sônia. Apenas existe sombra sob a rubra rocha. Aí está o poço. Onde o sol reflete e a árvore morta não provei abrigo. O grilo não conforta. E não há na pedra seca só algum de água. Mas que droga, tô andando em círculos. Merda. Porra, Ney. Burro, burro, burro. Apenas existe sombra sob a rubra rocha. Vem sob a sombra desta rubra rocha. E vou te mostrar uma coisa bem diversa. De tua sombra de manhã a correr atrás de ti. Ou de tua sombra tarde a se erguer ao teu encontro. Vou mostrar-te um medo num punhado de pó. Meu Deus. Eu só quero me deitar. Eu não posso deitar. Eu não posso deitar. Eu não posso deitar. Nate. Sully. Nate. Sully. Acorda. Me ajuda. Vamos. Me dê a mão. Eu tava... Eu tava te procurando. Não te encontrei. Não sei em quanto tempo tô aqui. Eu acho. Sully? Sully? Sully. Tô indo, Sully. Quase lá. Graças a Deus. É um vilarejo. Por favor, não deixe aquilo ser uma miragem. Não. Merda. É uma cidade fantasma. Não. É uma cidade fantasma. Ok, vamos pra uma olhada. O números é real. Por ali eu não passo. Preciso achar outro jeito. Vou tentar por aqui. Não precisava dessa. Ai, graças a Deus, eu posso. Por quê? Porra! Porra, tá cego. Lá vamos nós. Ah, merda. Não dá pra beber. Ah, merda. É o break. Ah, merda. Ok, é 3. Kizessem a bolígatazina. Sniperes? Agora? É agora! Eu não consigo! Que porra é aquela? Americano? Que? Eu sou americano! Não, não, não! Não atire em mim! Por favor, não atire! Atire em mim, Ratu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não! Não, não! Eu preciso me mudar daqui! Eu preciso me mudar daqui! Eu sou americano! Extra! Extra! RPG! Tig! Tig! Ludidade! Isil tudo bem! Vou sair daqui! rehabilitation também! É outra, curf! Ser pouco não! Não se torne, não se torne, não se torne. Você não pertence aqui. Nenhum de vocês. Você me deixou viver. Por que não me matou junto com os outros? Isso teria sido indelicado. Você estava em perigo. Até um inimigo deve ganhar comida e abrigo. Você é um inimigo americano? Drake. Meu nome é Drake. Salim, sou o sheriff desta tribo. Sem querer ser direto demais, Salim. Preciso de um cavalo. Não tenho nada para oferecer em troca. Pretende atacar a caravana dos ingleses sozinho? Você sabe sobre eles. Meus homens estão seguindo eles há dois dias. Por que você está aqui? Por que os ingleses atravessam o rumo ao Cali? Eles estão procurando a cidade perdida de Ubar. Irã dos Pilares. Levaram meu amigo de refém. Ele é o único que sabe o caminho. Assim que encontrarem Irã, ele será inútil para eles. Vou matá-lo. Se acharem Irã, estaremos mortos. Irã dos Pilares. Há três mil anos, o rei Salomão comandou a força dos din, demônios nascidos do fogo sem fumaça, até que se rebelaram. Ele os aprisionou em um vaso de bronze e os jogou nas profundezas da cidade. Irã tornou-se o lugar do mal, amaldiçoado pelos espíritos atormentados dos din. Os ingleses não podem encontrar a cidade se eles libertarem o poder dos din. Não temos muito tempo, né? Não. Estão em maioria. Não podemos atacá-los em campo aberto. Hoje, descanse. Amanhã eles vão para o desfiladeiro. Aí atacamos. Saímos amanhecer. Salim, estamos muito longe. Estamos quase lá. O comboio está lá na frente. Cuidado, cuidado. Lá estão eles. O comboio está aí embaixo. Vamos nos apressar. Drake, guarde suas balas. Eles estão muito longe. Estão fora de alcance. Isso é um atalho. Venha comigo. Vamos, estamos quase lá. Venha. Rápido, agora é a nossa chance. Vamos. Drake, entre nos caminhões. Acabe com esses caras. Eu cuido desse da esquerda. Eu não rodaria, Drake. Boa! Meu amigo deve estar lá na frente. Não rodaria. Seja! Onde está ali? Onde está ali? Onde está ali? Estou pegando. Aguenta aí. Ah, merda. Socorro. Estou indo, estou indo. Aguenta aí, eu te ajudo. Não vou aguentar. Pegue eles. Pegue minha mão, eu te ajudo. Pegue eles. Não, não, não. Merda, aguenta aí. Cuidado, garoto. Ei, você está bem? Estou, estou, estou bem. Mas, porra, eu tinha certeza que mataram você, garoto. Bom, eles tentaram, né? Então, como é que você fez para me encontrar aqui? Tive ajuda. Salim. Salim, obrigado. Não temos muito tempo. Não podemos deixar chegarem na cidade. Eu não sei. Está certo, Nate. Fiquei dias preso com aqueles filhos da puta. Não sei o que Marlow está querendo exatamente. Mas, com certeza, não é tesouro. Temos que detê-los. Trey, temos que ir agora. Nada chato, né, Sully? Por que mudar agora? Lá, bem à frente. A tempestade? Tem certeza que sabe o que está fazendo? Confie em mim, Drake. Confie. Sully! Drake, onde você está? Sully! Sully, fique perto. Onde está Sully? Onde está Sully? Despustamos eles! Não adianta. Deixe-me ir. Sabem algo que não sabemos? É o comboio. Fique aqui, Sully. Eu vou conferir. Pode deixar. Como é que vamos encontrar alguém nessa tempestade? Não adianta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá pronto? Vai! A CIDADE NO BRASIL Uau! Victor Sullivan, bem-vindo ao bar. A CIDADE NO BRASIL O lugar inteiro deve ser abastecido por uma fonte subterrânea. É limpa. É impressionante que corra depois de tanto tempo. A CIDADE NO BRASIL Aquilo é uma coisa espetacular. O que? Não. Não. Por favor. Sully. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Talbot, volte aqui, seu filho da puta. Você está morto. Está me ouvindo? Você está morto. Volte aqui, seu... O quê? Para onde ele foi? Isso é impossível? Onde é que eu estou? Isso é Cartagena. Eu não venho aqui desde que era garoto. O que está acontecendo comigo? Ah, merda. Ah, não. Ah, não. Não pode estar acontecendo. Ah, não. O quê? Não. 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 Fique longe, por favor. Meu Deus. Ah, não. O que é isso? Tudo está se movendo? Eu preciso sair. Preciso sair daqui. Não. Não. Não consigo. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, lá. Eles estão indo. Hora de brincar, otários. Acabou, Drake. É você, garoto? É você, garoto? Graças a Deus. Você está bem? Cara, foi um inferno. Qual o seu problema? Como posso saber se é real? Ai! É bem real para você? Nunca mais aponte uma arma para mim. Eu vi eles atirarem em você. Logo depois do eclipse. O quê? Que eclipse? Olha, garoto, você pirou depois que bebeu daquela fonte. É a água. É a água foi o que destruiu a cidade, não a ira de Deus. Todo suprimento de água está contaminado com algum tipo de alucinógeno. Deve ter deixado todos loucos. É isso que Marlowe e Talwood estão procurando? Ah, cara, é... Lembra, Cutter disse que eles controlavam os inimigos pelo medo. Ah, cara, isso serviria. Sem dúvida. Mas... Espere, não faz sentido. Como eles pensam em tirar a água daqui? Não, não é a água. É o que está na água. Como é que é? Olha, escuta. Só me acompanhe. Salim me disse que Irã foi amaldiçoada quando Salomão prendeu os espíritos do mal dos Jin dentro de um vaso de latão e jogou nas profundezas da cidade. Um gênio na garrafa. Eu sei. Isso parece loucura. Então você acha que é exatamente por isso que Elizabeth e Dee enviaram Francis Drake aqui? É. Não era tesouro o que eles procuravam. Era poder. Só que quando Drake percebeu porque tinha sido mandado, ele abandonou a missão. Mentiu para a rainha. Disse a ela que não encontrou nada. E escondeu todos os traços da sua viagem. Reescreveu a história. Bom. Quem somos para discutir com o Sr. Francis? Que tal a gente ir lá embaixo e acabar com essa coisa? De uma vez por todas. Shabashi! Shabashi! Ei, olhem isso. Certo. Vamos ver o que nos espera. Ei. Legal. Vou pegar isso. Sério. Sério, me ajude com isso. Precisamos passar por aqui. E aí. E aí Cuidado, levantem devagar. Você deve estar de brincadeira. Temos que remover aquela coisa. Alguma ideia? Bom, com certeza eles estão em maior número. Vamos nos separar pelos flacos. É, temos mais chances, sim. Merda, cadê ele? Só ali. Só ali! Não! Não! Boa noite! Temos que ir! Corra! Vamos, senhor! Levanta! Vamos! Por favor, me diga que não engoliu aquela água. Eu acho que não. Meu Deus! É por isso que não podemos ter coisas legais. Vamos, temos que ir. Tudo está desmoronando. Se eu ganhasse um centavo, cada vez que vai ser difícil. Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui. Continue andando! O que é isso em fora? Eu vejo muito bem! Precisamos achar uma saída daqui. Rápido! Essa é a saída! Você! Drake! Drake! Erloi! Eu não alcanço! Vamos, Carol! Eu puxo você! Drake! Drake! Você merece este nome? Mereça isto! Assim como Francis, o mereceu de Elizabeth. Prove sua grandeza! Não tenho que provar nada. Rápido! Me dê sua mão! Você não pode deixá-la morrer! Claro que ele pode! Nate, me dê sua mão, porra! Aqui! Segura! Que porra você está fazendo? Não adianta! Se manda daí, porra! Segura! Não! Nate! Não! Fale-se! É isso aí. Corra! Sério, temos que sair daqui! O lugar todo está desmoronando! Três porras de balas! Como é que você fez isso com três balas, cacete? Puta merda! Corre! Vamos! Estamos numa dorina gigante! Vai! Rápido! Não! Não pare! Muita merda! Precisamos subir mais! A saída está perto! Corre! Corre! A gente está quase lá! Vai! 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 Aqui por cima! Vente! Ah! Ah! Não! Obrigado. Isso vai te ensinar por trazer uma faca para um tiroteio. Sai! Espere! Hora de acabar com isso, filho da puta. Sai! Espere! Hora de acabar com isso, filho da puta. Valeu, garoto. Vamos, sobe aqui. Não adianta. Não vai dar. Salim! Rápido, sobe! Rápido, sobe! Meu Deus! Quem falou em riqueza imensurável, hein? Bom... Não é muita coisa, né? Não é o suficiente. Tá. 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 Espere um minuto, Nietzsche. Você tá bem? Tô. Tô. Só tem uma coisa que eu preciso dizer, só isso. Tá certo. O que é? Olha, eu... Eu tive um pai de merda. Uma infância de merda. Quando fiz 40, achei que nunca ia ter um filho meu. Porra, nunca quis um. Que merda eu sei sobre criar uma criança? Então você entrou com tudo na minha vida. Olha, você não precisa... Não. Escute. Preciso... Eu cometi muitos erros, garoto. Muitos. E... Ah... Bom, não sou... Um homem perfeito. Não tá me pedindo em casamento, né? Eu adoro você, mas... Ah... Pare. Pode parar de ser espertinho por um segundo. Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais. Eu achei que tivesse perdido. É o seguinte, garoto. A gente não escolhe como começar essa vida. A real grandeza... É o que se faz com as cartas que ganha. Ei. Ei. Indo pra algum lugar? Talvez. Eu sinto muito sobre seu anel. Tá tudo bem. Troquei por uma coisa melhor. Vamos sair daqui, tá bom? Tá. Vamos. Por aqui. Nossa. Vamos! Confia em mim. O que vai fazer? Caraca. Não, não é tão legal quanto você destruiu quatro anos atrás. Mas serve. Vamos. Vamos ver se eu me lembro como voar nessa porra. Este tem paraquedas, certo? Ah, sim. Três? Mais ou menos. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?